A TOTUS, ela é a sustentabilidade de toda a empresa em termos de informação. É em cima do sistema da TOTUS que nós tomamos as nossas decisões. A Ceramifix hoje, ela comercializa em torno de 30 mil toneladas de argamassa a mês e somos hoje a terceira maior empresa de argamassa e regiões do país. Nós estamos há 25 anos no mercado e nós atendemos toda a região sudeste, centro-oeste e sul do país. Antes da implantação do sistema da TOTUS, a gente tinha um emaranhado de softwares independentes para gerenciar a carga de trabalho da Ceramifix. Então eram vários softwares que eram uma verdadeira colcha de retalho. Nós utilizamos como RP principal o Logix, que sustenta todas as áreas de back-office e a nossa manufatura, o coração da nossa empresa. Também a gente utiliza o sistema de WMS do Logix para controle de operações logísticas do nosso armazém. Com a abertura da filial no exterior, a gente utiliza o RP Proteus. A gente foi o primeiro cliente da TOTUS que usa Logix a implantar o TOTUS Smart Analytics como ferramenta de BI. A gente também utiliza o Fluig e dentro dele a gente desenhou um processo de força de vendas e também utilizamos ele para controle de documentos em processos internos e externos. A gente teve um feedback muito positivo da força de vendas em si sobre a implantação do Fluig. Eles citam como um divisor de águas de antes e de agora. Uma área de TI, ela muito sobrevive de sustentar o negócio, de sugerir melhorias para o negócio, de atender às necessidades das áreas de negócio. Então a TOTUS nos permite entregar valor às áreas de negócio. Eu tenho plena certeza que em qualquer unidade da federação em que a Seramfix resolver atuar, a solução da TOTUS vai estar pronta para nos atender naquele local. TOTUS